Música Olá, boa tarde. Falamos ao vivo do Plenário da LERJ com informações sobre projetos que serão discutidos nesta quarta-feira. Já já às 10 para as 3 da tarde será votado pelos parlamentares duas mensagens do governo. A primeira mensagem é que prevê que o governo compense dívidas com concessionários de serviços públicos através de créditos de ICMS. Essa proposta recebeu 66 emendas dos parlamentares, será discutido daqui a pouquinho. Outra mensagem do governo é que prevê a indicação para conselheiro da Agência de Transportes do Sistema do Rio, a AGETRANSP, que regula e fiscaliza o sistema de transporte do Rio, a indicação do arquiteto Vicente Loureiro para ocupar um dos cargos de conselheiro. Essas duas propostas serão analisadas aqui na sessão extraordinária e logo após essas duas análises começará a ordem do dia, com os projetos desta quarta-feira. Entre essas propostas está a LDO, a mensagem também enviada pelo governo que estabelece as diretrizes orçamentárias para o ano de 2019. O governo, quando enviou essa mensagem aqui para a LERJ, prevê aí que essas diretrizes foram elaboradas com base no regime de recuperação fiscal do Rio e também da intervenção da segurança pública aqui no Estado. A previsão do governo é que tenha, no ano de 2019, um déficit de 5 bilhões de reais. Essas são algumas das propostas que serão discutidas no dia de hoje. Você pode acompanhar tudo ao vivo aqui na nossa programação da TV LERJ. A gente fica por aqui. Uma boa tarde para você. TV LERJ, o canal do povo fluminense. TV LERJ, o canal do povo fluminense.